Então, meus caros, os Estados Unidos estão vivendo um momento único, sim, e de dor, sim, mas isso tem muito mais a ver com a postura dos democratas do que o Trump. Aliás, a segregação toda, o Trump não é culpado, ele não é causa, ele é sintoma. O Obama ajudou a segregar muito. Quando morreu lá bandido, negro, na mão de polícia, por tentar reagir a policial, ele vinha falar que podia ser um filho meu. Isso é usar a cartada racial. Em 2008, ele venceu como o pós-racial. Em 2012, ele concorreu como qualquer um que criticasse o seu governo era um racista. Isso não é segregar? Isso não é tentar se blindar com base nessa cartada racial? E quem segrega mais? A Hillary, que fala que todos os eleitores do Trump, ou metade, são os deploráveis? Ou o Trump, que fala make America great again, e tenta resgatar o legado da América? Então, quem vem tentando dividir para conquistar é a esquerda americana, como fez desde sempre. A esquerda divide para conquistar. Joga mulher contra homem, gay contra heterossexual, negro contra branco, pobre contra rico. O lance deles é isso, é dividir. Agora, estão conseguindo. Porque quando vê vários estados se juntando ao Texas para isso, olha só o que o Rush Limbaugh está falando já. Está falando que os Estados Unidos estão caminhando numa tendência em direção à secessão. E eu quero lembrar a vocês que o direito à secessão é um direito presente desde a fundação também, idealizado pelos pais fundadores. Obrigado, Marcelo. É, o Marcelo Piloto já é patrão, não é verdade? Muito obrigado, Marcelo. O que muito brasileiro não entende em relação aos Estados Unidos é que aqui o federalismo é muito sério. Eram 13 colônias unidas. O Washington uniu na guerra e depois queria voltar para a sua casa, para tocar a fazenda. Quiseram que ele fosse presidente, depois quiseram que ele fosse presidente de novo e rei. Ele que recusou, que era uma figura única, né? Ele falou, não, não fugimos da Europa para isso, né? Agora, depois de 13 colônias viraram 50 estados, mas ainda assim com muita autonomia. O que pegou no Obamacare foi muito também esse aspecto do governo federal obrigar estados a comprarem o seguro de saúde. Isso afetou o federalismo. Na época da guerra civil, com o Lincoln, o Lincoln tinha a questão dos escravos, que não é tão simples assim, porque ele tinha lá as suas altas cotas de preconceito também e queria mandar todos para a Libéria e tudo, mas o que pegava para muitos estados sulistas não era só a questão escravocrata, não. Era porque o Clinton, o Lincoln e o Clay e a equipe dele eram centralizadores, desde o legado lá do Hamilton. Então, eles queriam criar um governo central muito forte e isso não é bem visto nos Estados Unidos. Então, o Texas está reagindo. Quem é que está esgarçando o tecido social e institucional? Quem fala em abolir o colégio eleitoral, em empacotar a corte e faz, a princípio, fraude eleitoral com essa história de voto por correio e tudo mais, que pegou muito mal. O Texas está virando e falando assim, vem cá, eu não estou reconhecendo mais isso aí como um pacto social, como um pacto federativo. Então, o risco de recessão eu não acho que seja iminente e nem grande e nem provável, mas é algo que fica no radar. Agora, se houver isso, eu só espero que a Flórida, que cada vez é mais republicana e deu vitória ao Trump e tem o Di Santos no governo, eu só espero que a Flórida fique do lado do Texas e contra Califórnia e Nova York, que aí eu estou bem. Agora o resto, depois a gente vê.